E hoje nós estamos tendo a oportunidade aqui de trocar experiências, de viver os amigos, de trocar a próxima vida e principalmente de poder desenvolver na causa municipalista. E esperamos que esse evento de hoje possa trazer novas ideias, novas amizades, proporcionando-nos um futuro melhor em cada município e em cada cidade. Nós precisamos aprimorar a gestão pública. E a gente faz isso com o CQGP, o CQGP, com o compartilhamento de boas práticas, com a adesão às ferramentas que os consórcios têm, que as associações têm. E é por isso que nós precisamos nos unir. O objetivo da associação, do consórcio, da confederação é esse, é buscar soluções conjuntas para a gente poder cumprir o nosso dever de responsabilidade que nos foi delegado pelo voto. Legenda Adriana Zanotto